E a confecção de incenso natural à base de plantas aromáticas também foi tema de uma das oficinas realizadas na Casa da Emater na Expo Fred, em Frederico Westphalen. Confira no vídeo o passo a passo para a confecção do incenso natural, uma técnica ensinada pela extensionista rural Patrícia Mori. Olá, eu sou a Patrícia, sou extensionista rural da Emater e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os incensos naturais à base de plantas aromáticas e bioativas. Então hoje nós temos aqui alguns exemplos como o manjericão, temos também a lavanda. Os incensos naturais, eles trazem diversos benefícios para a gente. Vamos citar o exemplo dessa planta que a gente tem aqui, que é uma lavanda. Ela tem propriedades que trazem calma e trazem tranquilidade e um delicioso aroma para o nosso ambiente. Esses incensos que a gente vai fazer a partir de plantas, eles são todos naturais. Então, para nós confeccionarmos o nosso incenso natural, a gente vai precisar de plantas frescas, colhidas preferencialmente de manhã, no primeiro horário, depois que já não tiver mais orvalho. Vamos precisar também de uma tesoura barbante, de preferência esse barbante cru. Quanto mais natural ele for, melhor, para não liberar substâncias químicas durante a queima do incenso. A gente pegou rosas aqui, para ter umas pétalas coloridinhas, para dar um colorido especial, além de um delicioso aroma no nosso incenso. Então agora, nós vamos começar a confeccionar o nosso incenso. O ideal é que fique mais ou menos de um palmo de comprimento, 15 centímetros aproximadamente. Então a gente vai cortar aqui, esses galhos, e vai montar ele como a gente quer que fique. A gente ocupa tudo, essas flores também vão dar um colorido muito bonito, muito especial ao nosso incenso. Então, depois de cortadas e organizadas aqui as plantas, essa proporção é uma quantidade ideal para que a gente comece o nosso incenso. Também podemos colocar as rosas, que vai dar um colorido muito especial no nosso incenso. E agora a gente começa a fazer a amarração. O ideal é sempre começar de baixo para cima. Aqui no começo a gente precisa fazer e deixar uma argolinha, para que depois esse incenso vai ficar pendurado, né, uns 15 dias, para que ele possa secar antes de ser queimado. Então essa argolinha é uma parte importante aqui no processo. Pendurar sempre num local fresco, arejado, para que ele possa ficar uns 15 dias até secar, para que você possa começar a queimar ele. Conforme vocês forem atando, né, procurar apertar bem as plantas, para que elas fiquem o mais juntas possível. Vamos dar um nozinho para finalizar a amarração do nó. Então, gente, esse é o nosso incenso pronto. Depois da amarração, ó, aqui ficou a argolinha. Lembrando da argolinha que a gente deixa sempre para deixar ele pendurado depois por 15 dias até que ele fique bem seco para a gente poder queimar. Pendurar sempre num local fresco, arejado e na sombra. Depois de seco, ele vai ficar assim, ó. Esse aqui já é o que está pronto para a queima. Então lembrando que para fazer a queima do nosso incenso depois dele pronto, a gente precisa de um suporte que seja resistente ao calor e ter cuidado para estar num ambiente arejado. Música 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 Música